Boa noite galera do canal, estou aqui hoje no recreio, eu aqui a minha esposa A gente está passando o ano novo hoje aqui na praia do recreio E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser a queima de fogos aqui Vocês podem ver, está super lotado, super cheio Não deixem de compartilhar, não deixem de curtir e se inscrever no canal Tchau